Olá pessoal, na tarde desta quarta-feira 11, os atletas de wrestling Leandra Figueiredo Assunção, José Ailton Dias Lopes, José Leandro Saraiva Pureza, Marcos Vinícius Alencar e Juan Figueiredo da Rocha viajaram para a França rumo à fase internacional da Ginasia de 2022, que acontece entre os dias 14 e 22 de maio. A expectativa dos técnicos é que todos voltem com medalhas, mesmo tendo que enfrentar representantes de outros países que possuem um alto nível na competição. E o técnico Tite convocou a seleção masculina brasileira para os próximos jogos preparatórios para a Copa do Mundo do Catar contra a Coreia do Sul e Japão em junho. A principal novidade na lista dos 27 atletas anunciados nesta quarta-feira 11 é a presença do meio-campista Danilo do Palmeiras. O primeiro amistoso será no dia 2 de junho contra a Coreia do Sul na capital, Seul. E quatro dias depois, o Brasil encara o Japão em Tóquio. Além de Danilo, a relação tem outros dois jogadores que atuam no país. O goleiro Everton, do Palmeiras, e o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Os dois amistosos serão os penúltimos da seleção sob o comando de Tite antes da convocação final para a Copa do Catar. E para saber mais sobre essas e outras notícias, basta você acessar o nosso portal diário da MAPA.com e ficar sempre muito bem informado. Tchau! 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 Tchau!